Olá, bom dia pessoal, hoje nós vamos fazer uma faxina no armário, vou gravar mostrando o armário, porque a Zanilda, gente, de vida me puxou a orelha Então, o que você está fazendo na vida, não pode sair, vamos fazer faxina, pessoal, vamos limpar, limpar, quando acabar a quarentena, acabou tudo, a gente morre Ai, ai, vou mostrar tudo aqui para vocês, tá assim, tá assim um pouquinho empiado em cima do, mas não está tão feio, viu Não é duro de fazer faxina, não Aí eu não vou estar lavando nada de estar passando água com álcool, em tudo E aí, guardar de volta A cabeça também Hoje eu não sei se eu vou tirar alguma coisa, tá? Mas se eu tirar daí eu mostro para vocês aí, aí eu vou dar uma paradinha aqui Vou tirar tudo desse Aí depois eu volto aí de novo mostrando para vocês, tá bom? Bom, já desocupei tudo do armário, né? Dá para vocês verem, tá vazio, ó Não está ali embaixo Tá? Só os gavetas que eu não tirei ainda Eu vou parar aqui e vou mostrar a bagunça que está em cima das coisas Olha a bagunça, pessoal, olha Quanta bagunça, meu Deus do céu Tudo isso dentro de um armário Essa aqui é um bolinho com água Olha, o escopo está ali Olha aqui Eu coloquei as panelas aqui Coloquei mão um pouco ali Esse daqui eu tiro depois, né? É isso daí, então bora lá Começar a limpar Não quero deixar o vídeo muito grande Porque eu estou gravando com o celular para depois passar para o meu Dar um trabalho Por isso que eu vou estar mostrando aos poucos, tá? Vamos lá Deve passar aqui mais um pano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí, passarinho de macego. O que foi? O que foi? O que foi? Ai, eu vou parar um pouco aí, tá? Vou continuar limpando. Eu vou lá te mostrando pra vocês. Tá bom? Ainda tem o azulejo, ainda. Pra limpar. Tem a janela também. A janabeira que tá suja. Aí tem o banheiro também, que tá na faxina. Ai, tem muita faxina pra fazer, pessoal. Muita faxina. Eu vou tá parando um pouquinho aqui, tá? Eu vou limpar, depois eu mostro o botão. Volto mostrando pra vocês. Tá limpo. Tá bom? Ó, já cansei. Gorda é fogo. Cansa rápido. Bom, pessoal. Agora já passei o pano aqui em tudo. Aí eu vou pegar quatro paninhas, né? Vou colocar dois aqui. E dois ali. Agora vem a limpança, né? A limpança. Das coisas pra guardar de volta. Aí, ó. Como é que fica os guardanapos que ficam guardados, ó. Acaba amarelando. Ó, isso aqui também é de quando... Eu tinha, acho que... 16 anos. Comecei a comprar pra guardar com enxobal. Antigamente, né? Hoje ninguém faz chovão lá, hein? Vai dar pra vocês verem eu colocando aqui embaixo? A boneca tá dormindo lá. Não quer levantar? Pra me ajudar a gravar? Depois ela fala assim, Ai, você fala demais! Agora é tudo machado, ela fica guardada. Precisa que já for mais novo. Deixa eu parar de burro, tá? Um pouco mais sencilla, vou por aí. Ai, ai. Comecei a limpar. Vamos a morder. Tá bom? Olha aí, pessoal. Ainda não tá pronto ainda. Olha lá, ele tá... Comecei a colocar, mas tive que dar uma parada. Deu uma entrevista aí. Agora tô aqui, vou terminar. Só mostrando pra vocês aí que ainda falta bastante coisa pra guardar. Depois eu volto aqui com vocês. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí. Eu injetando as coisas aqui, já perdi até o pano. Ai, meu Deus do céu. Já passei água já, agora tô passando o pano seco pra guardar, né? Um vidro, né? Um vidro, né? Com os plásticos... Não precisa, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Cansa, cansa trabalhar. Mas eu não vou acabar mais não com isso aqui. Só pinto aqui, nem vou tomar um lado. Ai, meu Deus do céu. Tá vindo o peixe. Tempo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó pessoal, tá quase pronto. Eu vou mostrar ali as gavetas que eu tô desocupando, tá? Pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a minha internet, ó. Por isso que eu não consigo pôr minhas coisas em ordem, ó. E pago por isso. E não tem. Tô desocupando aqui já. Essa daqui eu já tirei um pouco. Aí tem essa aqui também pra desocupar. Eu vou tá desocupando aí. Aí já amenizou bem a bagunça, ó. E depois eu já volto com vocês. Pronto, pessoal. Não cabe ainda, viu? Vou tá colocando as gavetas. Também vou tá passando aqui. Ai, ai. Cansa, viu? Ai, pessoal. Foi eu que terminou de limpar. Tá diferente. Vou gravar um pouquinho de um pano aqui. Um pano mais fogonete. Aí eu fico que parar de novo. E depois eu tô terminando. Já vou... Só pouco. Agora é só. Ô, vida de limpar a mano. Eu não sabia que era tão trapaz assim, viu? Ai, não é fácil. É um peito. É um peito aqui, ó. E aqui dentro também. Agora eu vou jogar esses negócios coracinhos que eu jogo. Agora eu vou tirar o aumento. Vou guardar lá um pouco aqui, né? Tá tudo limpinho agora. Agora é só. Ah, não quer ficar guardado com esse negócio. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Fico limpinho, tudo arrumado. Tá? Também tá limpo. Tá tudo adentadinho. Tá bom. Aqui, Nath, eu tô batendo tão limpinho. Não é? Não é que nada eu quero aqui, né? Tá bom sim. Tá tudo organizado. Já tem que fazer essa armadinha, ó. Fico chico. Fico chico. A panela de cima Foi lavada, né? Fez arroz com frango É só vontade de fazer arroz com frango Arroz com frango O povo tá viciado Aqui tem umas coisinhas aqui, mas Isso aqui é só pra guardar Bom, pessoal, vou mostrar aqui Finalizando o armário, tá? Estou cansada Aí a gaveta ficou arrumadinha Estava passando o vídeo dos amigos ali Mas tive que parar Acabou a internet e eu tô usando dados móveis Agora eu vou ter que ligar lá Pra resolver esse problema Isso daí, então Tudo arrumadinho, tudo bonitinho Aqui também tudo limpinho Tudo passado algo, paninho Tudo organizado Ali também organizado A panela já tá lavada lá em cima Espera na próxima Próximo arroz com frango Então é isso daí, viu? Eu vou finalizar aqui com vocês Espero que vocês gostem do vídeo, né? Vídeo de faxina não é fácil É só nós mulheres que sabemos, né? Então é isso daí Aí vamos que vamos, né? Tá chinando na quarentena pra Ficar de cabeça fresca Mexe o rasqueirinho ali, ó Faz tempo que ela não vê uma carlinha tadinha Aproveitei e já dei uma panadinha ali em cima também Então tá tudo chique aí Espero que vocês gostem Fica com Deus Um forte abraço pra vocês Beijo Até o próximo vídeo Fica com Deus